Essa máquina de lavar Brastemp com painel eletrônico é repleta de praticidade. São quatro níveis de água e dispenser de sabão e amaciante para facilitar o processo. Além disso, são vários programas e funções de acordo com suas necessidades. Melhor de tudo, essa é uma lavadora de roupas econômica. Seja para tirar aquela mancha difícil ou limpar as roupas da academia, a lavadora Brastemp BWK11AB traz praticidade ao seu dia a dia.